As principais qualidades ou diferenciais que levam o consumidor a ter alto número é praticidade, a grama sempre bem cortadinha, não importa a época do ano, se vai viajar vai ficar um mês fora, vai ficar dois meses fora, vai voltar, a grama está com qualidade de como se fosse recém cortada. Acabou o seu trabalho na grama, porque ele corta as gramas todo dia, não gera detrito, porque como ele corta todo dia, a grama vai estar sempre bem aparadinha, o pequeno detrito que ele gera já vira adubo, então acabou o trabalho no seu gramado. O interessante dele é que você pode usar em alguns terrenos mais inclinados, existem cortadores de grama que não tem bomba de óleo, você não consegue fazer a manutenção dele, não fica um corte bonito com roçadeira. E o robô cortador de grama, o AutoMur, você consegue trabalhar em terrenos mais inclinados. Gramado sempre perfeito em qualquer condição, de terreno ou de clima. O robô é 100%, é tecnologia avançada, você controla hoje ele pelo celular, você está viajando, você consegue ver o quanto ele está produzindo, o quanto de bateria ele tem, se você vai receber visita, você pode mandar ele estacionar a qualquer hora, de onde você estiver. Então, 100% tecnológico. É nítida a diferença do corte de grama. Com o robô, a grama está sempre verdinha, em qualquer época do ano, sol, chuva, então a diferença de gramado é enorme. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti